José Loreto, pois é. José Loreto, eu acho que quanto mais eu acho as pessoas vão criando os hábitos, parece que a repetição leva à perfeição. Não é de hoje que a gente ouve o José Loreto simplesmente envolvido em esquemas, ali onde ele dá em cima de uma, aonde ele dá em cima de outra. O casamento dele acabou justamente por causa disso. A Débora não aguentou e o deu um pé nele. Ele sabe que ele ficou mega envolvido também em todo aquele esquema do Surubão de Noronha, de Noronha, junto também envolvido ali Bruno Galhaço, por isso que Giovanna Eubank meteu a boca. Quiseram envolver a Marina Rui Barbosa, que também na época estava casada. Então, ou seja, tudo isso aconteceu. Caio Blá, enfim. Vocês esqueceram da geladeira que a Globo colocou o José Loreto depois que ele voltou em Pantanal? Vocês esqueceram de toda essa história porque eles quase levaram a novela O Sétimo Guardião às ruínas. Eles quase levaram, simplesmente, eles quase botaram tudo a perder por causa justamente dessa história, dessa pegação, dessa questão que parece que eles não conseguem guardar dentro da calça e tem que ficar dando like ou então tem que ficar azarando tudo que é mulher no Instagram. Inclusive, né, é a mulher dos outros. Ou seja, primeiro foi a Eslovênia com aquela história ali também do próprio Lucas Bissoli, que é o ex-BBB junto com ela. Ele sabendo que ela era casada. Quem não sabe que os dois estão juntos? Qual é a pessoa que não sabe? Em primeiro lugar, se você vai dar em cima de alguém, ou se você está interessado em alguém primeiro, eu não estou aqui me dando de pudico. Eu não estou aqui, simplesmente, querendo pregar um conservadorismo, achando que ninguém tem que cantar ninguém. Não é isso. Mas, pelo menos, olhe o perfil no Instagram e veja se a pessoa está ou não comprometida. E não simplesmente vai tentando furar os olhos dos outros, achando que você vai conseguir alguma moralzinha com alguém. E o José Loureto faz isso. O José Loureto é esse cara que parece que não consegue. Ele parece que precisa de um tratamento, inclusive, para essa questão sexual. Porque qual é a intenção? Qual é a intenção de você ficar azarando o povo na internet? É sexo. Não existe outra forma. Ou ele quer arrumar namorada pela internet? Ele quer casar também pela internet? Só falta ele falar isso. Estou querendo conhecer uma mulher interessante, né? Não, mentira. Quando você vai lá e coloca coraçãozinho ou começa a azarar, é a única coisa que você quer é sexo. Você não quer mais nada do que isso. Então, ou seja, ele sabe exatamente em que terreno que ele está pisando. E ele sabia que a Eslovênia também era comprometida. E está muito bem, obrigado, com o Lucas Bissoli, que é um médico que, inclusive, concorreu ao Big Brother Brasil também, na disputa ali de um milhão e meio na época quando ele concorreu. E o próprio José Loreto, depois vem a público com aquele vídeo, com aquela cara mais deslavada, dizendo que ele não sabia que a Eslovênia realmente estava comprometida. Que ele só colocou ali gata. Gata. Óbvio, você colocou gata para ver se, de repente, ela colocava um foguinho, um coração, um diabinho, seja lá o que fosse, para quê? Para que ela caísse nas suas redes. E aí, ou seja, na sua rede, que eu digo, porque tudo que cai na sua rede é peixe. Agora, por que que não consegue? Por que que não consegue se manter, por exemplo, ou sai à noite para tentar azar alguém? Por que precisa ir para a internet e ficar cutucando as pessoas, inclusive como você fez com a própria Carolina Dickmann? Sabe, eu acho isso muito feio, José Loreto. Muito feio. E você não precisa dessas atitudes. Você não precisa disso. Você é um homem bonito. Você tem tudo ao seu favor. Ou você esqueceu da geladeira que a própria Rede Globo te colocou, porque você não parava com isso. Você esqueceu do filme que vocês filmaram, que foi produzido sobre a vida do Sidney Magal, que foi simplesmente engavetado, foi simplesmente gastado milhões para fazer esse filme. E na época que estourou a bomba com você, inclusive no Sétimo Guardião, os produtores tiveram que guardar o filme. Por quê? Porque óbvio que não seria sucesso de bilheteria, porque a sua imagem estava queimadérrima, principalmente com as mulheres. Mas eu digo, o cão, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. As pessoas, elas adormecem. Quando você menos espera, elas surgem. E surgem de uma forma completamente arrebatadora. E é isso que o Zé Loreto está fazendo novamente com a carreira dele. Sabe? Vai para uma terapia, vai tentar se tratar, vai fazer alguma coisa de relevante na sua vida, ou você acha que o teu ego é tão grande, tão grande, você é o ser único na Terra, que você pode pegar a mulher que você quiser, o momento que você quiser, na hora que você quiser, e nem que para isso você tenha que dar uma azarada ali no próprio direct da mulher. Sabe? Ou, o que é isso? Que história é essa? Sabe? Depois vem a público, depois pede. A Eslovênia fez bem de falar para o marido dela. Ela foi lá e contou. Claro que eu acho que não é a melhor forma de se resolver as histórias, você indo a público, escancarando isso. Porque o Lucas Bissori poderia muito bem ter entrado em contato com ele e ter falado, olha, bicho, vamos parar. Ó, de homem para homem. Bom, mas esse Lucas Bissori, desculpa, também é um bundão, né? Haja o que ele fez também no Big Brother Brasil, que todos nós assistimos, né? Então, ou seja, mas se fosse qualquer outro homem, poderia ter dito o seguinte, olha, dá para você parar com isso? Você não viu que ela é casada? Você não viu que ela está comigo? Que ela é comprometida? Que história é essa? O que você precisa dela? O que você precisa com ela? É trabalho? Olha, eu te ajudo. Enfim, não interessa. Agora, simplesmente ficar azarando, azarando mulher dos outros em direct, que coisa feia, José Loreto. Que falta, mas que falta de vergonha na cara. Porque, simplesmente, se você não consegue realmente lidar com essa situação, e uma família que você tinha extremamente abençoada, com a Débora e com a sua filha, você fez questão de amassar com uma folha de papel e jogar no lixo. Foi isso que você fez. Mais nada do que isso. E fez muito bem a Débora de ter caído fora. Porque, olha só o papelão, porque você continua. O que você é não está atrelado ao que você era. Mas, pelo jeito, realmente você continua atreladíssimo ao que você era. E parece que o teu passado continua te condenando. E continua te condenando através das piores formas. Da pior forma que realmente alguém pode vir. Porque você está nessa ainda. Você está nessa desse menino mimado, atorzinho da Globo, que todas me querem. Eu sou o gostoso mesmo. Eu vou azarar, eu vou conquistar, eu vou conseguir, vou para o ataque. Nem que se para isso eu tenha que me expor. E é dessa forma que você está fazendo. E aí você vem de 5 em 5 minutos agora, porque virou praxe, vem para o Instagram fazer vídeo. Ai, porque eu não sabia. Eu estava completamente perdido. Eu não sabia se ela namorava ou não. Eu não sabia quem era esloveno. Eu só achei ela gata. Entendeu? Eu achei ela gatinha. E aí você diz que não sabia? Que história é essa? Sabe? Era só olhar o perfil. Ou simplesmente você é de uma ingenuidade tamanha, que não é verdade. Você é de uma ingenuidade tão grande que você não olha o perfil da pessoa na qual você está tentando azarar. Na qual você está querendo pular a cerca. Nem que essa cerca realmente tenha um dono. Nem que essa cerca realmente tenha uma pessoa que comande. Sabe? Mas você não faz questão disso. O importante realmente é, no mau caratismo, tentar arrancar as histórias. E formar realmente um rodamuinho. Nem que para isso você tenha que acabar com a relação das outras pessoas. Sabe? É muito feio isso, José Loreto. É feio. É infame. Você não passa realmente de um moleque. Porque isso é coisa de moleque que vive trancado em banheiro aos 15 anos de idade, se é se realmente você me entende o que eu estou falando. Sabe? Não consegue lidar com seus desejos? Não consegue lidar com seus desejos carnais? Vai se tratar, meu amor. Passa num psicólogo. Veja qual é o problema. Passe num psiquiatra. Veja o que está realmente acontecendo. E não simplesmente ficar azarando todo mundo na internet e querendo passar o rodo em tudo que é mulher que você encontra pela frente. Inclusive, uma amiga que confidenciou comigo, que inclusive trabalha comigo, que já te pegou, disse que não é... Inclusive, não é nada disso também que você tenta passar. Sabe? Então, ou seja, que falta muito, mas muito realmente para ser um homem, vamos dizer, muito bom de cama. Então, ou seja, eu acho que você deveria repensar nessas questões. Porque para você realmente entrar e dar prazer para uma mulher, existe, ou para qualquer outra pessoa que você queira, existe simplesmente um circuito a ser feito. E não simplesmente você olhar para uma pessoa como um objeto de carne. Como se ela estivesse ali disponível num açougue aonde você vai entrar e você vai clicar e você vai fazer acontecer porque você é o José Loreto. Sabe? Então, acaba com isso de vez na sua vida ou você está fadado ao insucesso. As pessoas não vão mais te contratar para absolutamente nada. Por quê? Porque vão saber que você é furar olho. Qual é o diretor que vai querer realmente te trazer para perto? De repente, um diretor que seja casado. Sabe? Que coisa feia. Que fama idiota. Sabe? Seja homem, mas seja homem em todos os aspectos. Inclusive, sabendo respeitar o limite e o cercado dos outros. E não simplesmente você abrindo simplesmente a sua vida como se fosse uma tramela e fazendo com que isso tudo acontecesse. Fecha essa barriguilha e vai ser feliz. Fecha esse zíper e vai estudar. Vai montar projetos, vai fazer coisas relevantes na sua carreira e aparecer pelo que você realmente precisa aparecer, que é através do seu talento. E não simplesmente através das ficadas que você dá e das puladas de cerca que você também comete. Porque você sabe exatamente o que aconteceu em O Sétimo Guardião. Você sabe que as pessoas realmente ficaram de saco cheio de você. E a gente sabe exatamente o que aconteceu. E a gente sabe que você foi uma das molas propulsoras para que isso tivesse acontecido. E você foi o gatilho também para muitas histórias. Então, guarde. Guarde muito bem todo o seu acesso dentro da sua barriguilha. Feche seu zíper e passe um cadeado nele. Justamente para que você não fique cometendo esse tipo de história. Porque senão, daqui a pouco, ninguém mais vai querer realmente viver ao seu lado. Porque esse tipo de comportamento não cabe. Não é porque a gente trabalha em televisão ou trabalha nesse mercado que todo mundo talvez acredita que seja realmente a quinta série onde todo mundo pega todo mundo. Ai, vamos brincar. Todo mundo é adolescente. Não, pega aqui. Ai, que legal. Não é nada disso. A gente tem que levar a sério. Principalmente o desejo das outras pessoas. Então, pare com isso porque está feio. E eu digo isso, sabe por quê? Jornalista expõe Ele que precisou vir a público para esclarecer a polêmica de que havia dado em cima da ex-BBB Eslovênia, que namora também o ex-BBB Lucas Bisoli, que ele teria investido em outra atriz famosa da Globo, que inclusive é casada e faz par romântico com eles nas gravações de Vai na Fé. De acordo com o jornalista Matheus Baldi, José Loreto se tornou alvo de chacota em um grupo famoso mensageiro virtual de Mark Zuckerberg, no qual diversos atores da Globo se reuniram para comentar sobre as contradições do galã global que recentemente afirmou que jamais daria em cima de pessoas que já estão em um relacionamento mentiroso ainda. O motivo da chacota entre os colegas de profissão de José Loreto, no entanto, teria sido uma suposta investida do ator em Carolina Dickman, que é casada há mais de 16 anos com o diretor de audiovisual Tiago Workman. Os dois são do elenco de Vai na Fé, sucesso de audiência da TV Globo, e interpretaram Rui e Lumiar, que vivem um par romântico na trama. Lembrando, nesta última terça-feira, José Loreto publicou um vídeo em suas redes sociais para se defender das críticas que passou a receber depois que o ex-BBB Lucas Bissoli revelou que o ator teria dado em cima de sua namorada, a também ex-BBB Eslovênia. No vídeo em questão, Loreto afirmou que não sabia, que não sabe... Ah, gente, é muita cara de pau, né? É ser muito cara de pau. Que não sabia que a ex-BBB era comprometida. Não, o Brasil sabe que os dois são comprometidos, menos você, né, José Loreto? Abre aspas, eu não queria estar aqui comentando uma fofoca, mas eu estou sentindo a necessidade, não é fofoca, meu amor, é uma atitude que você mesmo criou, foi uma questão que você mesmo simplesmente foi para cima e ele simplesmente no papel de tentar defender a relação dele te expôs e fez muito bem o Lucas Bissoli fazer isso. Não é fofoca, não. Sabe como chama isso? Ele blindou a relação dele. Não foi fofoca, tá? Mal-caratismo foi o seu. Isso sim. Terminando. Sentindo a necessidade de esclarecer o mal-entendido. Gente, eu jamais vou dar em cima de pessoa que está num relacionamento. Eu não tenho o menor interesse e nem a necessidade. Acho isso o traje. A rigor, inclusive, né? Iniciou o Galã, que posteriormente afirmou que não conhecia Eslovênia. O que aconteceu foi isso, sabe? Quando você está de bobeira no Instagram e sai entrando em perfis de pessoas que você nem segue, pois bem, isso aconteceu comigo. Eu vi uma foto linda nos stories da Eslovênia que eu não conhecia e não sabia que namorava. E respondeu o histórico com a palavra gata, continuou ele. Foi só isso. Eu não fiquei dando em cima. Não pedi telefone, não sufoquei e não insisti. Eu achei que estava apenas elogiando uma pessoa que eu achei gata. Então, eu peço mil desculpas ao casal Lucas e Eslovênia, pois eles se sentiram ofendidos. Inclusive, assim que saiu a primeira notinha de fofoca, eu achei o perfil do Lucas e mandei três mensagens para ele, mas não visualizou. Lá, eu expliquei a situação e pedi desculpas. Falei que não sabia que eles namoravam. Além disso, eu não tenho obrigação de saber, concluiu José Loureto e a matéria é do Lucas Cardoso, o repórter do InOff. Você tem obrigação, sim, de saber. Sabe por quê? Porque você é o José Loureto, você é conhecido. Qualquer coisa pode virar polêmica e você sabe muito bem disso e eu adorei que o Lucas te expôs. Eu achei maravilhoso e volto a frisar, guarde muito bem o seu instrumento dentro da sua barriguilha, dentro do seu... E feche muito bem com um zíper e, se possível, coloque um cadeado, porque não dá para entender que você não sabia. Ah, eu não sabia, me desculpe, eu sou coitado, sou vítima dessa história. Ah, vai te catar. Olha, em meio à polêmica, José Loureto diz, triste com as críticas e faz desabafo. Sucesso em Vai na Fé, José Loureto não tem feito questão alguma de esconder sua felicidade com a repercussão positiva da personagem Lui Lorenzo. No entanto, o ator acabou se envolvendo em uma polêmica e, no lugar de elogios e comentários positivos nas redes sociais, passou a receber uma verdadeira enxurrada de críticas. Em meio aos burburinhos em torno da revelação do ex-BBB Lucas Bissoli, que acusou José Loureto de dar em cima de sua namorada, o ator fez um desabafo. Em entrevista, o contratado da Rede Globo fez uma reflexão sobre a evolução desse personagem na novela da Sete e abriu o coração ao dizer triste com os julgamentos. O artista usou o cantor da trama escrita por Rosane Svartman para falar sobre os equívocos da vida. Luí era um macho tóxico e mulherengo, igual a você, automático, mas aprendeu. Isso é muito especial para mim, porque acho que eu aprendi também com os meus tombos, com as minhas escolhas e com os meus erros. Tanto que causou, inclusive, quase, mas quase, José Loureto, a sua demissão da própria Rede Globo de televisão. E você sabe o quanto você foi prejudicado. Marcas não quiseram mais fazer absolutamente nada com você. Os filmes foram todos cancelados e você ficou completamente perdido. Ou seja, você acha que isso é uma mentira? Nossa! Você acha que isso é uma história que realmente foi inventada por todo mundo? Não, as pessoas sabem da verdade. Logo em seguida, o famoso voltou a falar sobre o seu personagem. O Luí começou como um babacão e ficou mais sentimental. Teve a construção dele como pessoa de entender nuances que ele não entendia ou que ele fazia questão de não receber. Ele começou como um macho tóxico, o famoso boy lixo, o que você era, inclusive. Essa é a minha geração. Por fim, José Loureto contou que... Ele diz isso mesmo, hein? Essa é a minha geração. Por fim, José Loureto contou que precisou evoluir em diversos aspectos para conseguir se livrar de coisas nada positivas que conviveu desde a infância. Abre aspas, nasci banhado no machismo de Niterói com muitos preconceitos. E poder ver um personagem amadurecer e ficar sensível é muito humano. Tudo bem perdoar os tropeços dele. Todo mundo tem um pouquinho de pouquinho de vilão e de mocinho. O Lui é um personagem que mais se mistura comigo nesse sentido, concluiu o ator Bruno Pinto, repórter também do En Off. Mas eu vou te dizer uma coisa, José Loureto, por causa dessa atitude toda, por causa de tudo isso que a gente está se falando de sexo, poder, se achar o gostosão.